O que eu vou falar hoje nesse vídeo aqui pode não servir para todo mundo, mas se você já percebeu quando você toca guitarra que tem alguma coisa mudando, que você está evoluindo, mas você precisa melhorar alguma coisa, você não sabe o que, dá uma ligada nesse vídeo que provavelmente é isso que está acontecendo. Fala galera, beleza? Meu nome é Bruno Gonçalves e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a evolução, mas especificamente uma coisa que acontece quando a gente começa a evoluir mais na guitarra. Quando você começa a tocar, quando a gente começa a tocar, normalmente a gente usa uma postura só para tocar tudo, então você quer tocar, sei lá, acorde, aí você vai tocar com a postura, você vai tocar power chord, você vai fazer a mesma postura, vai tocar riff, vai fazer solo, vai improvisar. Vai fazer tria, você está fazendo tudo com a mesma postura. Conforme a gente começa a evoluir, o negócio começa a ficar um pouco mais específico. E aí a gente tem que começar a compensar isso, começar a entender isso para fazer as coisas de uma forma mais eficiente. Até porque, depois de um certo ponto, mudar de postura, mudar de forma, mudar o apoio, mudar a mecânica que a gente usa para tocar durante a música não é mais tão difícil. Exige treino, mas não é mais tão difícil. Mas antes de mais nada, galera, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui no botão, aqui embaixo, aqui embaixo. E liga o sininho também para você ficar por dentro aí das coisas que sempre vão acontecendo aqui, muita coisa legal, live, short, vídeo, enfim. Beleza, galera? Só um spoiler aí, droga mais, tem novidades massa aí para vocês que acompanham. Então, bora lá. Vamos parar de mistério. Então, galera, eu estou falando da postura especificamente da sua mão da palheta. É disso que a gente vai conversar hoje. Então, assim, pessoal, o que acontece? Quando a gente pensa em velocidade, eficiência de movimento, limpeza de som, a mão direita e a forma que a gente posiciona ela, ou a esquerda, se você for canhoto, e a forma que a gente posiciona, a forma que a gente apoia, a forma que a gente usa essa mão para tocar é muito determinante nesses quesitos que eu falei agora, tá? Por quê? Porque o apoio da sua mão direita vai ser fundamental para você limpar o som e a forma que você palheta por causa desse apoio vai ser mais fundamental ainda para você ter uma eficiência de movimento. Então, assim, o que acontece? Depois de um certo ponto, galera, a gente começa a perceber que não é bem a posição da mão que a gente usa para fazer base que vai ser legal para a gente fazer solo e vice-versa, né? Então, a gente começa a bifurcar o negócio assim, né? Não, base eu vou fazer desse jeito, solo eu vou fazer daquele. E essa é uma, assim, uma realização, né? É uma percepção muito importante no caminho da evolução, né? Então, o que acontece? Por exemplo, eu vou falar um pouco da minha técnica do jeito que eu toco, tá? Quando eu estou fazendo base, pessoal, eu estou com a mão um pouco mais aberta, tá? Aberta em que sentido? Eu não estou tão amassada se ela não está tão compacta, tá? Eu até deixo ela compacta, mas eu deixo ela encostada sobre as cordas para segurar um pouco o volume, certo? Tanto o meu dedão aqui na mão direita está abafando, como a parte de baixo também está abafando para segurar o barulho. E aí, quando eu vou solar, eu já faço um apoio um pouco diferente, né? Eu mexo a mão de uma forma diferente. A mão está fechada, ela não está encostando tanto mais nas cordas de baixo. Ela está um pouco mais afastada. Eu continuo com esse apoio aqui em cima. Eu estou movendo ela de um jeito menor e um pouco mais... Restrito do que o que eu estava fazendo aqui em cima quando eu estava tocando base, tá? E por que, velho? Por que fazer isso? Por que ter esse trampo de pensar nessas duas coisas diferentes depois de se acostumar a fazer? Por que, galera? Que nem eu falei, chega num ponto que não dá mais para você usar uma coisa só, uma técnica, uma mecânica para fazer tudo, né? Se for reparar aí, grandes guitarristas tocando, os caras vão fazer sweep, a mão deles está de um jeito. O cara vai fazer tapping, obviamente, a mão deles vai estar de outro. Se for reparar alternado, está de um jeito, vai fazer base, o negócio já muda um pouco. Às vezes muda o ângulo do antebraço, muda o apoio, muda o ângulo do punho, muda o jeito. Até o jeito de segurar a palheta, vamos dizer assim, às vezes pode mudar também. Então, isso aqui é fundamental para você sair do ponto que você está entalado, tá? Às vezes você está preso num ponto, você não fala assim, mas eu não consigo evoluir mais, cara, eu faço de tudo, já treinei um monte, não sei o quê. Às vezes é porque você está tentando usar uma mecânica que já não é mais suficiente para o que você está querendo tocar. Vamos dizer, daqui para trás, segurou a bronca, resolveu. Mas daqui para frente não vai ser isso que vai resolver o teu problema. Você vai ter que mudar o seu jeito de pensar, mudar o seu jeito de tocar para você conseguir lidar tanto com os desafios que você tem agora como com os que vão vir depois, tá? E isso é muito, muito importante, galera. Muito, absurdamente importante, tá? Você tem que tirar esse tempo. E repara já se até um certo nível você já não faz isso, tá? Pega assim, ah meu, vou tocar uma música que eu sei. Bota teu celular para gravar as suas mãos e depois você observa, tá? Às vezes, muitas vezes, inclusive, a gente acaba fazendo isso, mas de forma inconsciente. Então, trazer isso para a luz da consciência, né? Você ver, entender o porquê que você está fazendo e o que você está fazendo é um negócio muito importante de fazer para você desenvolver melhor a sua técnica aí de forma geral e conseguir continuar o caminho da sua evolução, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo, pessoal. Deixa aí teu comentário, deixa aí seu like, deixa a sua opinião que eu respondo todo mundo. Mais uma vez, obrigado aí pela audiência, pessoal. E a gente se vê lá no próximo vídeo. Fechou? Valeu, hein? E a gente se vê lá no próximo vídeo.